Olá pessoal, isso aqui não é um unboxing de uma Vick Mini, é um review, contando um pouquinho das experiências que eu tive e de um problema que eu tive que eu gostaria que você me ajudasse a resolver. Vamos lá? Só que abrindo rapidinho, deve estar pegando nessa câmera aqui, não tem nada de diferente, eu só coloquei nessa bolsinha aqui os acessórios para não perder, e o carregador, os conectores, né? Tá aqui o carregador com três baterias, um hub, né? Um power bank, pode usar como power bank também, muito bom, tá aqui ó, essa câmera aqui deve estar pegando melhor, não vou nem tirar aqui da caixa, tá aqui o controle, carregadinho, vou deixar ele aqui para não ter problema, para não gastar tempo, e eu quero mostrar essa belezura aqui, realmente ele é muito bom, tudo que eu tinha visto, ouvido, falar dele nas redes sociais, realmente é muito bom mesmo esse Mavic, tá? Pelo preço, pelo peso dele, ele é muito bom. Eu não vou falar disso porque eu estou operando ele há pouco tempo, fiz uns quatro voos com ele, e aí o que aconteceu, gente? Nesse voo, nesse último voo que eu fiz, ele apresentou um problema, eu tinha tirado a proteção aqui, a gente tem que fazer isso, uma dica que eu dou, eu aprendi isso no treinamento, né? De operação de drone, e aqui você tem que considerar que isso é uma aeronave, então você tem que fazer um checklist como um piloto de avião faz, olhando todos os detalhes, as calibrações, olhando tudo na tela, se os satélites foram suficientes, se a bateria, tanto do drone quanto do controle e do seu celular estão de acordo com a quantidade suficiente para você fazer o voo e retornar para a base, e aí o que aconteceu? Eu queria até mostrar aqui, deixa eu virar ele aqui, vou tirar essa proteção para mostrar o gimbal, né? E o estabilizador, ele está aqui, está perfeito, conforme o fabricante diz, não tem nada quebrado, só que quando eu levantei, quando eu estava fazendo o checklist, eu notei que apareceu lá, estabilizador travado, destrave e estabilizador, eu achei que era uma configuração, olhei para ver se essa proteção eu tinha tirado, eu tinha tirado, levantei e voo, quando eu levantei e voo, ele começou a mandar essa mensagem para mim, estabilizador travado, destrave, aí eu tentei virar a câmera e eu não conseguia, e o motor do gimbal, ele ficava forçando, tentando fazer o movimento, e aí consumiu muito rápido minha bateria, e eu não conseguia fazer movimento nenhum com o gimbal, e ele só mandando essa mensagem, eu desci, fiz de novo, resetei os comandos, e enfim, fiz o que dava para fazer e não consegui retornar à condição normal de voo. Eu notei que isso aconteceu quando eu fiz uma atualização do software, uma versão nova que quando eu liguei o aparelho, ele pediu para fazer, eu acho que está relacionado a essa nova versão, eu queria aqui com esse vídeo, quem tem mais experiência com drone, com o Mavic Mini, pudesse me ajudar, o que eu faço para poder restaurar de novo a configuração original, e não ficar travando o estabilizador para poder voar de forma adequada. Então eu queria que você me ajudasse, como que eu faço, se é uma atualização, o que eu devo fazer? Como que eu devo conectar isso no computador? Como que eu devo baixar? Enfim, o que eu devo fazer para restaurar essa condição normal de voo, tá bom? Mas tirando esse problema, realmente ele cumpre o que ele promete, viu gente? É muito bom, eu vou utilizar ele muito na saúde e segurança. Aí você pode perguntar, como que você vai fazer, Romildo, para usar isso aqui na saúde e segurança? De várias maneiras. Então, até a próxima, eu vou mostrar para vocês como que a gente usa isso aqui para fazer análise de risco e reconhecimento de risco lá de cima. Segurança é assim que se faz e eu faço.